Fala galera, chego trazendo uma ótima notícia do moço Mengão, antes deixa seu like e se inscreva no canal para mais notícias sobre nosso. Mengão, mesmo vivo em três campeonatos na reta final da temporada de 2022, o Flamengo já começa a planejar o próximo ano. O rubro negro está de olho para possíveis negociações na janela de transferências do início de 2023. A diretoria do mais querido sondou a situação de Pedro Raul, emprestado ao Goiás pelo Cachima Reisol, JAP. O atacante de 25 anos é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 14 gols, Pedro Raul tem contrato com o time goiano até dezembro de 2022. No entanto, o vínculo com os japoneses tem duração até 2024. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o primeiro a divulgar a informação da sondagem do Flamengo, o Cachima Reisol pede 3 milhões de dólares, 15,7 milhões de reais na cotação atual, pelo atacante. Além do rubro negro, Corinthians, São Paulo, Botafogo e Vasco entraram em contato com representantes do jogador. No entanto, nenhuma proposta foi efetuada até o momento, além dos 14 gols do Brasileirão, Pedro Raul marcou outros 7 no Campeonato Goiano, somando 21 tentos em 39 partidas pelo time do Centro-Oeste, em 2022. Antes de vestir a camisa do Goiás, o atacante atuou, entre outros clubes, por Botafogo, Atlético Goianiense Juárez, MEX, além do Cachima Reisol. O momento do jogador é tão bom que até o técnico da seleção brasileira, Tite, citou o centroavante como uma possibilidade para a Copa do Mundo. No Catar, em novembro. No entanto, outro Pedro, o do Flamengo, está à frente por uma vaga no Mundial. Nesta sexta-feira, 09, inclusive, o treinador anuncia a lista para amistosos contra Gana e Tunísia. Em setembro, o atacante Pedro Raul enfrenta o Flamengo neste domingo 11 pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Goiânia, a partir das 19h, horário de Brasília. Tchau. Tchau.